Évora Telefones, já ouviu falar, né? A gente tem anunciado com a gente, tem vendido muitas linhas telefônicas. E telefone é aquela história, né, Alana? Continua sempre sendo um bom investimento. Tem liquidez imediata, quer dizer, pra quem tem um dinheirinho sobrando, ou pra quem tá sem telefone, né? Que hoje em dia sem telefone é inadmissível, tem que ter. Agora, a Évora tá com várias novidades. Por exemplo, linhas, você vende, compra, troca, aluga, financia, aquela história toda que você já sabe. Agora, o mais importante é que comprando uma linha telefônica aqui na Évora, você vai receber esse certificado aqui, que é o Certificado de Seguro de Linha Telefônica. Perfeito. É uma pólice de seguro, na verdade. É uma pólice de seguro pela Noroeste Seguradora. Então, acabou aquele negócio de falar assim, não, você pode comprar comigo que eu garanto. Mas daqui cinco anos, será que essa empresa tá lá pra garantir? Aqui, com a Évora, além da garantia da Évora, você vai ter agora a garantia da Noroeste Seguradora. Então, durante cinco anos, qualquer coisa que possa acontecer com a linha tá aqui. Uma outra coisa que a gente tá conversando, eu acho interessante passar pra você, é o seguinte. Vamos supor que você tem uma linha, você quer vender, você vai viajar, quer vender? E eu tô interessado em comprar, mas eu não tenho todo o dinheiro. Então, basta ligar, no meu caso, né? Eu ligaria pra Évora e a Évora entra no meio dessa história fazendo financiamento. Perfeito. Nós fazemos uma intermediação junto à instituição financeira, ou seja, junto ao banco, aonde você, às vezes, dois vizinhos querem comprar, mas um precisa do dinheiro na hora e o outro não tem o dinheiro. Liga pra nós aqui que nós resolvemos o teu caso. Nós financiamos na hora a linha pra você. Maravilha, né? Só tem vantagem. Então, pensou em telefone, Évora, telefone de segunda a sexta, das 8h30 às 18h, no sábado, das 9h até às 13h. Aqui na Praça Dom José Gaspar, número 30, na Sobreloja, no centro e na Avenida Nazaré, 1589, no Ipiranga. 255-3166 e 215-0100. É, Évora, pra você ficar mais do que seguro, hein? É, 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 é A CIDADE NO BRASIL